Olá pessoal, a gente está agora na... California Racing! E eu estou aqui junto com o Coy, tudo bom Coy? Tudo bem. Não preciso nem dizer, o inverno está aí, o friozão está chegando. California Racing, as super jaquetas que você colocou uma camiseta, vestiu a jaqueta da Califórnia, não precisa mais nada, né Coy? É isso aí, fica tranquilo. Nylon resinado. Nylon de paraquedas resinado. De paraquedas resinado. Forrado. Toda forrada, olha aqui. Uma manta de poliéster. Olha que beleza isso aqui por dentro, é um conforto total, total hein Coy? Aqui, frio, está resolvido o problema. Faz o seguinte, lá fora essa jaqueta é vendida a mais de 500 paus. Hoje está uns 600 paus essa jaqueta lá fora. Você faz aqui por quanto? Aqui a gente vai fazer por 239 cruzados à vista. Faz em 3 vezes. Ou 3 de 89 cruzados. Corre para a California Racing e confira esta super jaqueta, ele faz na cor que você quiser. Ele tem um catálogo que mostra as combinações de cores. Não é isso? Aí você fala, eu quero essa aqui com essa. Olha, quando quiser a gente faz. Você faz qualquer tamanho. Tamanho, tamanho sob medida, a gente faz o tamanho que for, entendeu? Desde pequenininha até o monstrão. Eu estava vendo um cara comprar agora, ele era desse tamanho, assim, igual o Plinio, Era desse tamanho, ele colocou uma jaqueta, ficou perfeita, caiu em cima. Em cima. O pessoal agora que está indo para esquiar, agora em Las Lenhas, aí portígio, barilógico, pessoal que anda de moto, isso aqui. Não tem melhor, não tem melhor. Colocou uma camiseta. Segura a água. Colocou a jaqueta. Totalmente impermeável. Acabou, você não vai sentir frio nenhum. E sai a manga também, dá para usar. Vira colete. Meu, vem para cá. California Racing, Alameda Lorena, 1784. Fala o telefone, corre. 643990. Vai abrir domingo para você poder comprar uma boa e vende por telefone por todo o Brasil. Isso aí. Valeu, pessoal.